Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para a gente falar sobre o coeficiente de correlação intraclasse, que é abreviado aí por uma sigla que vem do inglês como ICC. O coeficiente de correlação intraclasse, ele é uma medida de confiabilidade, assim como a gente já falou de outras aqui no canal, que é o caso do capa de coenho, capa ponderado, o ICC é também uma medida de confiabilidade, com a diferença que o ICC é uma medida de confiabilidade para variáveis numéricas. Então, em quais situações a gente vai usar o ICC? A gente vai usar o ICC para avaliar a confiabilidade ou reprodutibilidade inter-observadores ou intra-observador para variáveis numéricas. Então, como eu falei, a diferença dele para as outras medidas de confiabilidade é que ele é focado em variáveis numéricas e as outras eram focadas em variáveis categóricas nominais, que é o caso do capa de coenho ou capa de flies, ou variáveis categóricas ordinais, que é o caso do capa ponderado. Vale lembrar aqui que essas medidas todas são medidas de confiabilidade ou reprodutibilidade. Tem que tomar muito cuidado porque às vezes elas são descritas como medidas de concordância e elas não são. Existe uma diferença entre concordância e confiabilidade. Eu fiz essa discussão lá no vídeo de capa de coenho, então se você tiver interesse, eu recomendo que você assista ao comecinho daquele vídeo, tá? Então, eles avaliam a confiabilidade interobservadores. O que seria uma confiabilidade interobservador? Quando a gente compara as medidas de dois ou mais observadores. Então, por exemplo, imagina que a gente tem ali um exame de imagem e que os avaliadores daquele exame de imagem precisam medir ali, quantificar o diâmetro de um vaso. Então, se eu estou falando de diâmetro, eu estou falando de uma variável numérica, certo? Então, já faz sentido pensar no ICC. Se duas pessoas diferentes, dois avaliadores diferentes avaliarem o mesmo exame de imagem e quantificarem ali o mesmo diâmetro, né? O diâmetro do mesmo vaso, se eu quiser comparar ali, avaliar a reprodutibilidade grande dessas medidas, eu posso usar o ICC. Então, nesse caso, eu estou avaliando a confiabilidade interobservadores, que é entre dois ou mais observadores diferentes. Eu também posso avaliar a confiabilidade intraobservador. O que seria a confiabilidade intraobservador? A confiabilidade do observador interobservador com ele mesmo. Então, por exemplo, eu posso pegar aquele exame de imagem, dá para um determinado avaliador quantificar ali o diâmetro do vaso e um tempo depois eu dou aquele mesmo exame de imagem para aquele mesmo avaliador e ele quantifica. E eu comparo as medições dele com ele mesmo. Isso seria essa confiabilidade intraobservador, ok? Então, duas ou mais avaliações do mesmo observador. Sempre que a gente fala de confiabilidade concordância, eu recomendo como referência esse artigo que está aqui, que é um guideline para reportar estudos de confiabilidade e concordância. Confiabilidade em inglês é o que recebe esse nome de reliability e em português a gente pode traduzir tanto como confiabilidade quanto como reprodutibilidade. E concordância é o que em inglês a gente chama de agreement, são coisas diferentes. Esse artigo ele traz uma tabela que eu acho incrível, que é essa aqui, a tabela 2, que ele discute exatamente quais são as nossas alternativas para avaliar confiabilidade e concordância dependendo do tipo de variável que a gente está trabalhando. Então, se a gente está trabalhando com uma variável nominal, que seria aí o primeiro caso, a gente faz uma estatística capa. Pode ser o capa de Cohen, se for só duas aferições, ou dois observadores, ou o capa de flies, né? Então, a gente tem aí as estatísticas capa. Veja que ele coloca aí a capa como uma medida de reliability, confiabilidade e não uma medida de concordância. Então, eu sei que o capa muitas vezes é referido como uma medida de concordância, mas isso não está correto, tá? Se a gente vai trabalhando com uma variável ordinal, a gente tem algumas opções, uma delas é a que a gente já viu por aqui, que é o weighted capa, que é o capa ponderado. E se a gente vai trabalhando com uma variável contínua, então, a nossa medida de confiabilidade vai ser o coeficiente de correlação intraclasse, que é o que a gente vai ver hoje. Com relação à concordância, que é essa última coluna aí da tabela, aí sim a gente começa a falar de proporção de concordância, de porcentagens. E no caso de variáveis contínuas, é comum a gente avaliar essa concordância por um plot, né? Um gráfico, que é o blend-outman, que não é o que a gente vai ver aqui hoje. A gente vai focar em confiabilidade. Uma coisa que eu preciso te contar, que talvez não seja uma notícia muito boa, é que não existe um único coeficiente de correlação intraclasse. Existem muitos tipos de coeficiente de correlação intraclasse. E a gente que vai usar o coeficiente de correlação intraclasse precisa saber, identificar qual que é o adequado para nós e também precisa conseguir reportar corretamente. Então, quando a gente vai escrevendo um artigo que foi usado, o coeficiente de correlação intraclasse, não basta falar assim, ah, foi feito o ICC. Porque isso não significa nada. A pessoa que está lendo precisa saber exatamente qual tipo de ICC foi feito. E aí, no que diz respeito a ICC, a minha recomendação é esse artigo incrível aqui de Ku e Li, que é um guideline para selecionar e reportar o ICC em pesquisas de confiabilidade. E esse artigo, ele traz essa figura aqui, que é um fluxograma para nos ajudar a escolher qual é o ICC correto, tá? Vou até ampliar essa imagem para a gente discutir ela um pouquinho mais a fundo. Então, veja que começa aqui falando assim, tipo de reliability. Então, qual é o tipo de confiabilidade que você está estudando, né, do estudo? Veja que ele pode ser um teste-reteste, ou seja, uma confiabilidade intra-rater, ou seja, intra-observador. Então, situação em que a gente faz um teste e outro teste, não reteste na mesma pessoa, ou situações em que a gente está fazendo intra-observador. Uma pessoa avalia e aí ela mesma avalia de novo. Ou a gente pode estar trabalhando com inter-rater. O inter-rater é aquele entre observadores, que são observadores diferentes. Veja que se você está fazendo uma avaliação intra-observador, você já é automaticamente jogado aqui para o modelo que é o 2A Mixed Effects, tá? Então, o de duas vias misto. Aí, isso aqui ainda não define totalmente, então a gente já sabe que vai usar um de duas vias misto. Aí a gente tem que responder uma outra pergunta, que é, qual é a intenção do protocolo final? Que, ao final da história, o resultado seja baseado em uma única aferição, ou que seja baseado na média de mais de uma aferição. Se a gente quiser decidir com base em uma única aferição, então a gente vai fazer um single measurement. Então, a gente vai fazer o 2A Mixed Single. Caso a gente queira, lá no final, se basear na média, a gente vai ter que usar o mean of k measurements, tá? Então, a gente vai usar o 2A Mixed de médias. E aqui, no caso da gente estar falando do inter-rater, né? Do intra-observador, a gente só pode usar aqui o de concordância absoluta. É mais comum a gente usar isso para avaliar entre observadores, né? Pelo menos na minha experiência. Aí, a decisão é ainda mais complexa. Deu para você perceber aqui só pelo lado, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que responder, se a gente estiver avaliando entre observadores diferentes, é se a gente tem os mesmos avaliadores para todos os sujeitos. Então, todos os sujeitos do banco foram avaliados pelos mesmos observadores? Se sim, a gente vai para essa outra pergunta. Se não, a gente já vai estabelecer que o modelo é o one-way, certo? Então, é de uma via e efeitos aleatórios. Aí, a gente tem que decidir aqui, caso os mesmos observadores tenham avaliado todos os sujeitos, a gente vai ter que definir se esses avaliadores, eles são uma amostra específica ou se eles foram selecionados de forma aleatória, randomizada. Se foi randomizado, a gente vai usar um two-way random effects. Se foi específico, a gente vai usar o two-way mixed. Depois, a gente tem que responder a mesma pergunta que a gente respondeu ali para o intra-observador, que é, no final, o protocolo que a gente pretende implementar vai ser baseado num único observador, numa única medida ou na média de vários? Então, isso define se a gente vai usar um single ou o mean. E outra coisa, a gente vai ter que depois pensar se o que a gente quer é uma concordância absoluta ou uma consistência. Qual que seria a diferença aqui? A concordância absoluta seria assim, bom, se eu estou lá fazendo um exame de imagem, eu espero uma concordância absoluta. Eu espero que quem está ali medindo um determinado diâmetro num vaso, o outro observador meça o mesmo diâmetro, certo? Eu espero que eles concordem, que a concordância seja total, né? Ou muito, muito parecido. Eu posso também querer consistência, tá? Então, o que seria o consistência? Vou já usar o exemplo que a gente vai usar nessa aula. Aqui na aula, eu vou trabalhar com dados mais simples do que exames de imagem, então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com trabalhos de alunos sendo avaliados por quatro professores diferentes. Essa é a nossa pergunta. Será que os professores avaliam igualmente? Aqui, no caso dos professores avaliando o trabalho de alunos, a gente poderia pensar em concordância absoluta, certo? Mas a gente, então assim, será que os professores estão dando as mesmas notas ou notas muito parecidas? Mas eu também posso pensar em consistência. O que seria a consistência? Seria assim, ok, professores diferentes dão notas diferentes. Mas será que... Porque pode ser que tenha um professor ali mais rígido, o outro que é menos rígido. Mas será que o professor que dá nota mais alta... Então, assim, o aluno que recebeu notas mais altas de um determinado professor, também recebeu as notas mais altas de outro determinado professor? Então, tudo bem, pode ser que eles tenham... Eles sejam rígidos de formas diferentes. Então, pode ser que para um determinado professor, o melhor aluno tirou 10. Para o outro, o melhor aluno tirou 8. Mas será que esse melhor aluno... O mesmo melhor aluno recebeu a maior nota? Isso seria a ideia da consistência. Então, veja que eles não têm concordância na nota, mas existe uma consistência. Então, os piores alunos receberam as piores notas, os melhores alunos receberam as melhores notas. Seria mais ou menos essa lógica, tá? Bom, então, é isso. Esse é um trabalho aqui mental que a gente tem que fazer antes de ir para o software de estatística, tá? No que diz respeito ao SPSS, ele tem algumas denominações específicas e tem um jeito específico que a gente reporta em artigo, tá? Então, aqui, essa é uma tabelinha que eu coloquei aqui o PDF no qual eu me baseei, no qual eu tirei essa tabelinha. Mas, então, por exemplo, One Way Random e Single Measure, a gente representa como ICC 1.1. O One Way Random e que pega a média, né? Average Measure, a gente representa como ICC 1K. E assim por diante. Então, tem essa denominação e é legal a gente saber essa diferença, né? Então, como que isso que a gente vê como texto, tipo Two Way Mixed Single Measure, pode ser escrito em artigo. Pode estar como ICC 3.1, ok? Então, vamos para o nosso exemplo. Então, a gente tem aqui um banco de dados que você já conhece se você assistiu a aulas anteriores, que é o banco de dados 7.1, já em formato SPSS. E ele tem as notas de 30 alunos. Nesse caso, os mesmos trabalhos foram avaliados por quatro professores diferentes. E a gente vai verificar a confiabilidade entre os avaliadores para essas notas e descrever os resultados. Antes disso, eu quero voltar com você aqui nesse esquema para a gente escolher o nosso tipo de ICC que a gente vai usar lá no SPSS. Primeira coisa, que tipo de estudo de confiabilidade é? Interator ou Interator? É um entre observadores, Interator. São os mesmos avaliadores para todos os sujeitos? Aqui eu vou te contar que sim, tá? São os mesmos quatro professores que avaliaram todos os alunos. Então, yes. Esses professores foram randomizados ou foram selecionados especificamente? Eu vou considerar aqui que eles foram selecionados especificamente. Muito raramente, né? Tem que ser um delineamento muito melhor, assim, mais elaborado para ser randomizado. Então, nesse caso aqui, eles foram professores específicos ali da faculdade que foram escolhidos. Então, a gente já sabe que a gente vai usar um Two-A Mixed. Além disso, então, a gente tem que pensar o que a gente pretende lá na frente? Que os alunos sejam avaliados por um único observador desses quatro ou que eles sejam avaliados com base na média de vários observadores. Aqui, veja que não tem a ver com o banco, tem a ver com o que você pretende num futuro, né? Então, nesse caso, eu estou assumindo na minha historinha aqui que o que eu quero é ver se as notas são consistentes para que trabalhos de alunos diferentes sejam encaminhados para professores diferentes sem que isso seja injusto, tá? Então, tem ali 300 trabalhos no semestre e ao invés de quatro professores corrigirem para fazer a média, eu quero que os 300 trabalhos sejam divididos entre esses quatro professores, certo? Então, é isso que eu pretendo. Que lá no final, um único professor avalie cada trabalho. Então, eu não vou fazer o Mean of Carators, eu vou fazer o Single Wator, ok? Lá na frente vai ser o único avaliador. Então, a gente já quer um Two-A Mixed Single. E o que é mais importante para a gente? Concordância absoluta ou consistência? Você pode aí estar pensando, consistência, não, né? A gente quer concordância absoluta. Afinal de contas, eu não quero que o mesmo trabalho que receberia dez de um professor receba oito do outro. Não está bom, né? Para o que eu gostaria de implementar. Então, a gente vai no Two-A Mixed Single Wator e concordância absoluta, ok? Então, agora sim, a gente está pronto para ir para a SPSS. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, esse é o nosso banco. Veja que a gente tem aqui o mesmo aluno sendo avaliado por quatro professores diferentes, está vendo? Então, a gente tem 30 alunos aqui que foram avaliados. Por exemplo, o aluno 30 recebeu nove do professor 1 e só 7.2 do professor 4. Esse aqui, então, recebeu 7.5 do professor 1 e 4.5 do professor 4. Tem algo errado com esse professor 4, né? Não estava bem alimentado quando pontuou as pessoas aí. Então, a gente vai calcular esse coeficiente de correlação entre a classe para essas notas. Para calcular esse coeficiente de correlação entre a classe, a gente vem em Analisar, Escala, Análise de Confiabilidade. E aqui, a gente vai colocar todos os professores. Então, eu quero entre todos eles. Mas eu poderia, por exemplo, falar, não, quero ver apenas a confiabilidade entre os professores 1 e 4. Poderia, tá? Mas, no caso aqui, eu quero todos. Então, eu vou colocar todos aqui. Aqui em Estatísticas é onde a gente vai selecionar. Então, a gente vai dizer que a gente pode pedir, por exemplo, uma estatística descritiva, a gente pode pedir média, tal. Vou colocar aqui que eu quero uma média. Mas o importante para a gente é selecionar aqui que a gente quer o coeficiente de correlação entre a classe. Ok? E aqui, a gente vai selecionar o tipo de coeficiente. Veja que eu quero o 2A Mixed, né? Que é o misto de dois fatores. Ele já está selecionado por padrão. A única coisa que eu vou modificar aqui é que ele está como tipo consistência. Eu não quero. Eu quero o tipo concordância absoluta. Vou clicar aqui em OK. E aqui também em OK. Isso vai... Ele calculou aqui uma alfa, tal. Isso não é importante para a gente, tá? Então, ele está mostrando que tem 30 pessoas aqui, né? 30 casos. 100% do meu banco de dados foi incluído. E aí, a gente vai aqui... Eu pedi a média, lembra? Então, ele deu a média. Ele deu o mínimo e máximo. E aqui, ele vai mostrar para a gente o coeficiente de correlação entre a classe. Então, veja aqui. Ele deu 2. Um que ele chamou aqui de medidas únicas e um que ele chamou de medidas médias. O que seria o coeficiente de medidas únicas? É aquele que é o single measurement, lembra? Então, aquele que no futuro eu quero implementar um protocolo que cada aluno seja avaliado por um único observador. Enquanto que o medidas médias é se eu quiser a média dos observadores. Então, veja que aqui eu fiquei com o coeficiente de correlação entre a classe de 0,863 com limite inferior de 0,699 e limite superior de 0,936. Além disso, ele me dá aqui também um valor de significância. O que esse valor de significância, tá? O que ele representa, né? Então, veja que ele até deixa bem claro aqui que a gente está trabalhando com o teste F, certo? Teste F é o mesmo que a gente faz ali quando a gente faz uma ANOVA. Então, aqui a gente tem o valor de F o grau de liberdade de 1 o grau de liberdade de 2 a ANOVA sempre trabalha com 2 graus de liberdade e o valor de P. O que esse teste F aí ele tem como hipóteses? A hipótese nula dele vai ser que o coeficiente de correlação entre a classe é igual a 0 e a hipótese alternativa dele vai ser que o coeficiente de correlação entre a classe é diferente de 0. O coeficiente de correlação entre a classe o ICC ser igual a 0 significaria que, assim, a concordância e a confiabilidade não existem são 0 entre os observadores o que é bem radical, né? Então, nesse caso a gente já vê que, de fato essa concordância não é 0, certo? Porque eu tenho P menor que 0,05 vou rejeitar a hipótese nula vou ficar com a hipótese alternativa de que esse ICC é diferente de 0. E aí, como que a gente interpreta esse ICC? Essa é uma grande questão. Existem guidelines para a gente interpretar esse ICC. Então, se a gente pegar aquele mesmo artigo do Ku e Li a gente vê que eles comentam que se o ICC for menor que 0,50 a gente tem uma confiabilidade pobre. Se ele tiver entre 0,50 e 0,75 é uma confiabilidade moderada entre 0,75 e 0,90 boa e acima de 0,90 é uma confiabilidade excelente, certo? Então, vamos voltar lá para os nossos casos. Mas eu já adianto para você que ele estava ali perto de 0,8, né? O nosso ICC que era o Single Measurement. Então, a gente está trabalhando aqui com uma confiabilidade boa entre os observadores. Então, veja que como a gente está aqui com o ICC de 0,863 a gente está com uma confiabilidade boa entre esses professores, ok? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é para não ficar assim nossa, muito feliz com esse teste, né? Porque ele não está comparando com um valor razoável. Ele está comparando com 0, né? Então, uma opção seria a gente fazer um teste não comparando com 0, mas comparando, por exemplo, com 0,5. E aí você vai reportar tudo isso quando você for reportar seus resultados. Então, a gente vai vir aqui em análise de confiabilidade e ao invés de colocar aqui o valor do teste 0 a gente pode pôr aqui, ó o valor do teste 0,5. Então, será que o nosso ICC é estatisticamente diferente do 0,5? Porque lembra que abaixo de 0,5 é uma confiabilidade pobre, né? E aí, olha que interessante a gente vai ter aqui uma outra estatística, certo? Agora a gente está comparando com 0,5 e o nosso ICC de 0,863 é estatisticamente diferente de 0,5, tá? Então, a gente está trabalhando aqui com o ICC que é... que ele tem uma confiabilidade boa. Uma outra coisa que reforça isso, né? É olhar aqui o intervalo de confiança. Então, veja que o intervalo de confiança vai praticamente aqui de 0,7 que já é o que está na faixa de confiabilidade boa até 0,93 que é uma confiabilidade excelente, ok? Agora, antes da gente encerrar uma coisa que eu preciso te contar é que o que está acontecendo aqui por trás do ICC é um teste A nova, é um teste F. Por isso, a gente precisa ter normalidade nos dados. Eu demorei para gravar esse vídeo porque eu achei muito difícil encontrar literatura falando sobre pressuposto de ICC. mas o que você encontra em artigos é falando sobre normalidade. Então, a gente vai testar aqui a normalidade dessas variáveis, ok? Então, a gente vem aqui analisar estatística descritiva, explorar. Vou colocar as quatro variáveis aqui como variável dependente e em gráficos vou selecionar gráfico de normalidade com teste e tirei o ramo e folha porque eu não vou olhar. E vou clicar aqui em OK. Isso sempre leva um tempinho para rodar porque esse output é gigante. E aí, a gente pode vir aqui e olhar o resultado do teste de Shapiro, né? Então, o teste de Shapiro-Wilke, que é um teste de normalidade, ele tem como hipótese nula que os dados seguem a distribuição normal e hipótese alternativa que os dados não seguem a distribuição normal. Como no nosso caso aqui todos os dados apresentaram P maior que 0,05, então, eu vou não rejeitar a hipótese nula, vou seguir com ela e vou considerar que a normalidade é um pressuposto que foi atendido. Então, está tudo certo com o nosso ICC. Então, como que você reportaria esse resultado do ICC? Você pode dizer que o coeficiente de correlação intra-classe indicou uma confiabilidade boa entre os observadores. e aí você vai colocar aqui entre parênteses que o ICC foi 0,863 com intervalo de confiança de 0,699 até 0,936 e você coloca aqui também o valor de F, tá? Então, você inclusive, é mais padrão as pessoas reportarem esse aqui, ó, que é o F comparado com o valor zero. Então, você pode reportar esse, ó, 43,981 com os graus de liberdade 29 e 87 e com P menor que 0,001, tá? Aliás, já aproveitando porque eu sempre recebo esse comentário. Fernanda, porque você não escreveu que o P é 0? Porque não é. Nunca o P é 0, tá? A gente aqui está vendo três casas decimais. Então, tudo que eu posso dizer é que ele é menor que 0,001. Se você clicar aqui, inclusive, ele acaba abrindo mais casas. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, então, ele mostrou aqui que é 1,95 elevado a 10 vezes 10 elevado a menos 40. Então, assim, é um número muito pequeno, mas não é 0, ok? Então, é isso, pessoal. Eu espero que essa aula rápida tenha te ajudado a reportar a ICC, a trabalhar com o ICC no seu dia a dia, que você consiga ter enxergado uma aplicabilidade. E, como sempre, fica o pedido, né, curta os vídeos, se inscreva no canal, todo esse engajamento é super importante para ajudar o canal a crescer. A gente já é uma comunidade de mais de 20 mil pessoas e eu quero que isso se expanda. E, como sempre, também lembrando, eu produzo muito conteúdo de estatística também lá no Instagram, no arroba estatística aplicada. É isso. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.